A pesquisa Quest, galera, é... O Instituto Quest é um instituto muito, muito sólido. Eu já recebi sondagens internas da Quest, tá? E já fiz análise com a Quest. Eu considero hoje tanto a Quest quanto a Atras os institutos mais interessantes pra você acompanhar. Obviamente tem o Data Folha, que é um instituto muito tradicional, mas muita gente reclama das metodologias do Data Folha e ele não capta tão rápido o fenômeno de redes sociais quanto os outros. Riso, eu pareço idiota falando rápido assim? Não. É porque eu acho chato eu ficar falando muito demorado e eu quero completar o raciocínio, entendeu? É ruim eu falar rápido assim, galera? Só pra ser direto, tá? É, se o cara tá assistindo em x2, ele vai realmente ter muito problema quando eu falo muito rápido porque ele acaba com o raciocínio e parece que eu tô fazendo blum, 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 blum. Clica aí na... Vamos ler a pesquisa. Vamos ler a pesquisa que só é bomba. Bomba! Boulos tem 22%, Marçal 19% e Nunes 19% em empate técnico. A diferença entre os três candidatos está dentro da margem de erro segundo pesquisa. Atena tem 12% e Itaba tá 8%. Olha, já dá pra tirar algumas primeiras conclusões, tá? É, vamos ver. Olha, segundo turno. Nossa! Sua previsão deu certo aqui, hein? Rapaz, o véio, o véio aqui ainda acerta uma ou outra, hein? Caramba! Duelo de rejeições absoluta. O que eu falei pra vocês? Acabou de ser refrendado pela Quest. Meu Deus, voltem cinco minutos na live e vejam o que o Renan falou. Pelo amor de Deus. O que que eu falei? O que que eu... Pô, confia um pouco no pai. O Renan não é brilhante. Eu não sou... Mas, mano... O que que eu falei? Veja só. Boulos precisa de Nunes e Nunes precisa de... Não. Boulos precisa de Marçal e Marçal precisa de Boulos. Olha ali. O Nunes humilha o Marçal no segundo turno. Não é que ele ganha. Ele humilha o Marçal no segundo turno. Com mais de vinte pontos de vantagem. Nossa. Paulada. Por que que ele humilha? Porque a rejeição do Nunes é muito menor do que a do Marçal. E o Nunes sobre o Boulos? Ele humilha o Boulos no segundo turno. Humilha. Mas no primeiro turno, Boulos e Marçal empatam. Agora posso... Querem a segunda previsão do véio? Quer dizer, o véio é o sempre Jota. O nosso véio é o Jota, né? Mas que é a segunda previsão do careca, do calvo. Do cara que ninguém dá bola. Que vocês não dão bola pra mim. Não bola pra mim. Eu entendo. Eu tenho amigos muito mais legais. Vocês gostam do Costenário que tá fudendo o Glauber. Vocês gostam do Kim que é sensacional. É um gênio. O Arthur que é o cara mais corajoso da política brasileira. O Guto que é o homem mais carismático da política brasileira. A Amanda que é a mulher mais odiada. Mas ela é gatona. E vocês gostam. Ela é inteligente e corajosa. Sandro. Vocês gostam deles. O Rizzo que é o melhor operador. O Rizzo. O Junito que vocês já amavam tanto. O Bahia que é um grande marqueteiro de campanha. Vocês gostam deles. O Nanã, o amigo de vocês aqui. Pode dar uns pitacos. O que o Nanã vai falar aqui pra vocês, tá? Veja só. A rejeição do Marçal tende a aumentar mais do que a rejeição do Bolos nas próximas semanas. E por que Rafael Almeida Rizzo? Fácil. Televisão. Repita. Televisão. O que? E horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. E no rádio. É isso. Se tem uma coisa pra campanha do senhor Ricardo Nunes fazer, é aumentar a rejeição. Se ele aumenta a rejeição, as pesquisas vão demonstrar o que? Que Marçal perde de Bolos no segundo turno. E aí ele vai torcer para o Marçal não ter nas pesquisas uma o que? Que eu tô usando muito termo. O que que é? Não linear. Uma não linearidade. Acertei agora. Que é uma convexidade. O Marçal não pode ter uma convexidade nas pesquisas. Tipo, o homem disparou, disparou. Ele não pode isso. Se ele segura essa não linearidade do Paulo Marçal e aumenta a rejeição, aí o eleitor, com medo do Bolos, aí tem que ser despertado o medo do Bolos, vai falar, cara, contra o Bolos é o Nunes, isso que o Nunes precisa fazer. A tendência, dado que o Nunes dispõe de um latifúndio de tempo de TV, é ficarem mostrando os envolvimentos do Pablo Marçal com o crime organizado e macetar o Pablo Marçal pra aumentar. Dado que, no segundo turno, tá completamente aberto. Então, assim, eu acho que quem tem lá a chance de aumentar a rejeição é o Marçal e não o Bolos. Tá? Mas o eleitor pode tomar decisões baseadas, volto a colocar o quê? Naquela vontade, naquela volúpia. E o Nunes não entrega a volúpia porque o Nunes é um candidato horroroso. O Nunes é um candidato muito ruim. Muito ruim. Ele não é um prefeito bom também, é um prefeito ruim. Então, o que que nós temos? Um eleitor que tá imposto. O eleitor tá assim, tá igual... Como é que o eleitor tá? Já te falei, tá no cio. Aí tá o Marçal lá. Uau, uau, uau. Com a bingola de fora. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. E aí o eleitor pode ir lá e perder para o Bolos no segundo turno. Ainda que eu ache, tá? Meu feeling é que o momento histórico é do Coringa. E o Coringa definitivamente não é Ricardo Nunes nem Guilherme Castro Boulos. Entendeu? Mas você acha que a TV vai fazer tanto impacto assim? Porque em 18... 18 não fez impacto nenhum. Em 18 não fez impacto nenhum? A gente falava a mesma coisa, olha, o Alckmin... Sim, mas... Vai começar a TV, o Alckmin vai estourar essa TV, que ele tem uma coligação e tal. Mas a gente não falava que ele ia ganhar. A gente falava que ele ia ter algum aumento marginal, mas não ia ganhar. A gente não falava isso, mas a pessoa falava, olha, quando começa a TV, o Alckmin vai estourar e tal. Mas é que o Alckmin não conseguia subir. Cara, o Alckmin começou aquela campanha com 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. E ficou lá, acho que teve 7%. O Nunes tá com quase 20, ele tá com 20, ele tá ali, né? Nessa pesquisa ele tá liderando com 22, se não me engano. Então, não, o Boulos tá liderando. Então, é diferente o cenário. Não é o fenômeno histórico, não é igual. E o eleitor de São Paulo é um eleitor brasileiro. E, no fim do dia, pro Nunes, basta aumentar a rejeição do Marçal, de modo que o Marçal fique inviável no segundo turno. É isso. Lembrando assim, se você for lembrar naquela época, para enfrentar os candidatos do PT no segundo turno, tanto o Alckmin quanto o Ciro tinham uma rejeição menor que a do Bolsonaro e tinham um desempenho melhor. Mas a questão é que eles não iriam pro segundo turno, porque quem iria era o Bolsonaro, ele já tava no segundo turno. Então, o Bolsonaro já tava com o caminho. O Bolsonaro teve mais de 40% no primeiro turno, não sei se você lembra. Sim. Então, o Bolsonaro já foi, né? Mesmo com rejeição alta. E ganhou do PT no segundo turno. Tá? Um cara botou aqui a alegria do Renan quando fala do Boulos. Que alegria! Que alegria! Eu quero que o Boulos se exploda. E o que eu tô comentando pra vocês é o seguinte. É a loucura que nós estamos. Eu tô comentando o cenário. E o que eu tô falando do 38 a 38, é que o cara tem que voltar a live. É que eu acertei. O que eu tinha falado, Rizzo? O Boulos quer o Marçal e o Marçal quer o Boulos. Sim. Foi isso que eu falei. E aí, quando sai uma pesquisa que mostra que a rejeição, a simulação do segundo turno, ambos estão empatados, é que literalmente, sei lá, há 15 minutos atrás, eu previ isso. Eu acertei aí o insight. E que ambos têm uma rejeição muito alta. Dá pra perceber, sabe o quê? Porque os cenários com o Nunes, me parece que a rejeição do Marçal é maior do que a do Boulos. Tem rejeição? Ou aí só tem simulação do segundo turno? Não achei rejeição aqui embaixo ainda. Rejeição, rejeição, não tem. Bom, quem achar rejeição, manda no... Por favor, galera. Uma missão. Precisamos achar a rejeição dos candidatos aí. Eu ia falar outra coisa também, o que que era? O Marçal estourou muito na campanha, mais postos de embates contra o Boulos. Você não acha que o Nunes também, ao invés de ficar também só explorando a rejeição ao Marçal, também que tem que explorar ele crescer batendo o Boulos? Sim. Você acha que ele vai fazer isso? Acho que ele não tem condições de fazer isso. Ele não tem condições de fazer isso. Eu acho que aconteceu uma coisa. Domingo vai ter um debate, não sei aonde. Tem um debate esse domingo. O debate que a gente vai ter esse domingo é um debate centrado... E seria centrado no duelo Tabata versus Marçal. A Tabata... Tava contando que só ia ela. Mas agora os outros candidatos confirmaram. Boulos confirmou, o Nunes confirmou. Por quê? Porque o jogo mudou. Eles viram, cara, o Marçal foi pra primeiro. Tem pesquisa aqui, ele já tá em primeiro e tal. Então vamos ter que arrumar a casa. Ok, eles começaram a arrumar a casa. Eles vão ter que mudar a estratégia. Então a gente vai ver uma nova rodada de debate em que o Boulos vai ter que alterar a estratégia dele. Em que o Nunes vai ter que mudar a estratégia dele. E que o Marçal não precisa alterar tanto a dele. Eu acho que seria muito prematuro do Marçal começar a cuidar de não ter tanta rejeição. Porque ele precisa ainda gerar o que eu já vim falando pra vocês, que é esse fenômeno. Se o cara quer gerar o fenômeno, ele quer falar que ele vai ganhar no primeiro turno. O argumento dele é, vou ganhar no primeiro turno. Ganhar no primeiro turno é quem tá a gerar o Fear of Missing Out. Que é o que ele usa pra vender curso, que é o FOMO. Qual é a ideia de um vendedor de curso como ele? Olha, as vagas, são poucas vagas, poucas pessoas poderão entrar. E o tempo tá acabando. E eu tenho algo incrível que vai acontecer. E se você não estiver comigo, você vai ficar de fora. E essa coisa espetacular vai acontecer. Todo mundo tá vindo, todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer. Então as pessoas querem fazer parte da vitória dele no primeiro turno. E todo mundo quer sentir esse rush. Tipo, ah, tá acontecendo. Esse cara é um mestre, é um especialista. Nesse ponto, ele e a turma dele são brilhantes. Na geração desse afã. Ele precisa gerar isso. E ele tá gerando. Então, ele não vai poder mudar a estratégia pra tirar. Ele quer, vamos dizer, pra manter essa curva. Não necessariamente pra ganhar pelo turno, que ele não vai ganhar pelo turno. Mas ele quer manter essa curva. Ele tem que ser o personagem. Pesquisa Quest, divulgada nessa quinta-feira, com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Mostra quem são os candidatos que os eleitores conhecem, mas não votariam. Datena aparece com mais rejeitado, com 56%. Na sequência está Boulos, com 45%. Nunes, com 39%. E Pablo Marçal, com 35%. Muito louco isso. Porque, assim, a rejeição do Pablo Marçal é menor do que a de todos eles. Ao mesmo tempo, ele tem um desempenho menor no segundo turno. Deve ser desconhecimento, então. Pode ser. Deve ser desconhecimento. Aí a gente teria que olhar a pesquisa pra quebrar. Mas, muito louco. Ele tá com tão baixo a rejeição. O que é sintomático aí de problema. Porque ele teria que transformar o desconhecimento em aprovação. Na quinta posição vem Tabata, com 31%. Depois Marina Helena, com 25%. Bebeto Haddad, ó. Tô falando. Bebeto Haddad vem aí do Democracia Cristão. Ó lá, Bebeto Haddad com 16%. Mas, Renan, para de falar de Haddad. Porque o pessoal tá... É lá, Haddad! É só Bebeto. É o Bebeto. O Bebeto do Democracia Cristão. Isso. O Bebeto vem com tudo. Diz que ele fez 1%. Ele saiu de 0 pra 1. O que significa que ele cresceu infinito por cento nas pesquisas. Não linearmente? Não é nem não linear. Ele obteve um fenômeno de geração de matéria. Onde você sai do 0 pro 1. Ele quase obteve um fenômeno com isso como Deus Criador. Ele foi o motor inicial ali de tudo. Então, temos que reconhecer que o candidato Bebeto do Democracia Cristã tem superpoderes. Sair do 0 pro 1 é poderoso. Conhecimento e potencial de voto. A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas de 16 anos ou mais presencialmente na capital entre 25 e 27 de agosto. É uma imagem de erro de blá 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 blá. Ricardo Nunes conhece e votaria 41. Não conhece 18. E conhece e não votaria 39. Ou seja, tem 40%, 39% do eleitorado. Não vou votar nele nem a pau. O Boulos, isso assusta, tá bom, amigos? Isso assusta muito, tá? Apenas 45% dos paulistanos não votariam nele de jeito nenhum. Conhece e não votaria. Ainda tem 18% que não conhece ele. E tem 35% que já é dele. Quer dizer, já é dele. Conhece e votaria nele, tá? Pra ser bem claro. Ou seja, tem a opção de voto nele. Pablo Marçal, ele tem um conhece e não votaria de 35%. E como nós vimos aqui, ele tem um não conhece muito grande. Ele tem 32% de não conhece. Então ele tem uma margem pra crescimento bem, bem grande. Bem grande. A margem de crescimento do Pablo Marçal é grande. Mas se eu fizer o seguinte... Ô, Riso. Oi. Se a gente fizer uma divisão entre... Fazer uma proporção entre o conhece e não votaria e o conhece e votaria. Ou seja, a pessoa conhece o cara. Qual é a relação entre conhece e votaria e conhece e não votaria? O Nunes, ele tem uma correlação melhor do que a do Boulos. Muita gente conhece o Boulos e não votaria. É 10% a mais do que o conhece e votaria do Boulos. O do Marçal é uma correlação ruim pro Marçal. Porque ele também já tá largando com 4 pontos percentuais de negatividade ali pra ele de conhece e não votaria. Só que ele ainda tem 32 pontos em disputa. O Boulos tem ali 18. Tabata Cláudia Amaral. Ela tem um conhece e não votaria bem alto. Mas ela tem uma margem de crescimento de 43, cara. A Tabata, ela tem que ser conhecida. Por isso que ela tá querendo em debate, realmente. Agora me espanta sabe quem? Quem? Bebeto, do Democracia Cristã. Bebeto, candidato do Democracia Cristã, direitista cristão. Bebeto conhece e votaria 4%. E, cara, 79% tá... Ele tem muito potencial de crescimento, Renato. Tem muito. É impressionante o trabalho de Bebeto. Enfim, galera. O ponto que interessa aqui é o seguinte. A rejeição ao Boulos, ela já tá bem consolidada. E falta aí 18% do eleitorado pra definir se poderia votar ou não nele num segundo turno. Porque isso aqui, esse conhecimento potencial de voto é muito ligado à ideia de segundo turno. O Pablo Marçal, ele está numa situação um pouco melhor do que o Boulos nisso. Porque ele tem ainda muita gente pra abrir. E a pergunta é, esses 32% serão impactados positivamente pelo senhor Pablo Henrique Costa Marçal? Ou negativamente pela propaganda contra ele? Pergunto para o senhor Rafael Rizzo. Olha, eu não confio tanto que a TV vai derrubar ele. Você acha que... Eu acabei de falar agora há pouco, em 2018 não deu certo, em 2022 também não deu muito certo. E tem uma coisa que a gente leu ontem numa thread que era... As pessoas não confiam muito na TV mais. Belo ponto. As pessoas vão ouvir a TV e falar, que estranho, todo mundo batendo nesse cara. Tá muito estranho isso aí. Pode ser. Vai cair no corte dele e plau. Ora, a razão... A galera que tem no chat faz uma razão aí entre 45 e 35 e depois uma razão entre 35 e 31 pra gente saber assim, dos 18% que restam ao Boulos, seguindo a mesma proporção que nós temos, quanto que ficaria seguindo essa mesma média no final? Você entendeu, Drax? Você consegue fazer essa razão aí? De 45 pra 35, outra de 35 pra 31. Aí você usa essa razão num universo de 18 e depois a outra num universo de 32. Pra saber quem fica... Quem fica... Quem está melhor. Seguindo o padrão atual, quem se dará melhor no final? Um caramba, eu não posso. Estou fazendo um projeto arquitetônico. Tá bom. Um caramba, eu não posso. Sou o Bobson. Pô, é só fazer ali. Tá, 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 tá. O Bobson não sabe fazer isso, né? Eu também não sei fazer isso. Eu sou de Humanas. Hora do Excel. Pessoal, aproveitando esse momento de silêncio para pedir pra você que se inscreva no canal. Temos mais de 8 mil pessoas na live. Se inscreva no canal e ative as notificações. E deixa o solac agora. Vamos lá. Tem mais dados aí pra colocar da pesquisa? Que eu estou ouvindo o nosso público ir embora. Eu comecei a jogar matemática pra galera. Pintou o Bobson aí. Não temos o... Quem me forneceu as pesquisas foi o Clube MBL. Ah, é? Foi. O diretor, o gerente do Clube MBL mudou aqui no Zap. Agora, alguém pode aplicar essa razão? Que eu vi que umas pessoas estão falando a razão do Boulos e a razão do Marçal. Alguém consegue aplicar essa razão nas diferenças dele? Sobre o 18 do Boulos. O quanto que ele ficaria de conhece e votaria. E no Marçal, quanto ficaria de conhece e votaria em cima do 32 dele. Pra saber quem vai levar vantagem. Assim, é óbvio que me parece que o Marçal vai levar vantagem. Isso. Só que, pra o Marçal levar vantagem, teria que manter, vamos dizer, o padrão atual. E não um padrão em que todo mundo focaria pra aumentar a rejeição nele. Então, óbvio que não vai ser assim. Eles não vão obedecer a regra atual. Mas tudo bem. Vamos lá. É, vamos falar disso jeito. O Marçal, pra ele passar o Nunes e ser o primeiro colocado, ele precisa converter um terço dos que não conhecem ele. Não, o Rafael Calil acho que fez a conta. Ele falou que o Marçal ganharia 13 a 14%. Ou seja, ele iria de 31 para 44 a 45%. E o Boulos ganharia 4%. Ele iria de 35 para 39. Ou seja, se a campanha se manter no mesmo padrão, ou melhor, se esse eleitorado que não conhece ele seguiu o padrão da divisão atual, o Marçal ganharia do Boulos, poderia dizer assim. Vamos falar desses termos. O cara fez as contas aqui no chat.